E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações atualizadas do São Paulo. Para você ficar podendo de tudo que rola no nosso Tricolor, temos também nossas redes sociais. O link sempre está aí na descrição do vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e receba todas as informações atualizadas do São Paulo. Galera, e nessa terça-feira aconteceu também a apresentação de Daniel Alves no Morumbi, em uma linda festa da torcida do nosso Tricolor, com quase 45 mil torcedores no estádio. A apresentação também era do jogador, aconteceu aí também ao lado de outros ídolos, como Cacá e Luiz Fabiano, que foi reverenciado também no estádio. Nós, torcedores, também esperávamos alguma surpresa no evento, mas não aconteceu. Com rumores e possível contratação de um terceiro jogador, esperávamos, né galera, um anúncio aí nesse estádio e no evento também da apresentação de Daniel Alves. Mas coisas boas, galera, ainda pode acontecer nos próximos dias. Nessa quarta-feira também, Raí foi visto por um jornalista com um grupo de empresários chineses em um restaurante, o que pode significar aí a contratação de mais um atleta para a equipe do São Paulo, um investimento aí também, né galera, para o nosso Tricolor. Então podemos ter boas notícias aí, né galera, nos próximos dias com a torcida do São Paulo e também com a diretoria do nosso Tricolor. E nessa quarta-feira, galera, o Juan Fran também chegou ao Brasil, o atleta nem descansou da viagem e também já se apresentou com o elenco do São Paulo ao lado de Daniel Alves nessa quarta-feira. Os jogadores também já participaram do treinamento da equipe do São Paulo ao lado dos seus novos companheiros. O Juan Fran estava também de férias, né galera, desde junho de 2019, quando também terminou a temporada europeia. Já Daniel Alves também não atua desde a final da Copa América, ambos os jogadores, galera, também querem já estrear diante do Santos aí no próximo final de semana. Já o nosso Tricolor também quer ter cautela quanto a isso na estreia dos jogadores, já que o São Paulo, galera, não quer ocorrer o risco também de perder os jogadores aí com a possível lesão devido ao tempo aí sem atuar. O Juan Fran e Daniel Alves, galera, também não tem data para estreia na equipe do São Paulo, mas já pode acontecer também na próxima rodada aí do Campeonato Brasileiro. Então são jogadores que já chegaram preparados para atuar e ajudar a equipe do São Paulo. E como todos já sabem, galera, o Santos também vem investindo em Lucas Fernandes, meio campista da equipe do São Paulo. O São Paulo gosta muito do futebol de Lucas e pediu a sua contratação. O Santos ofereceu cerca de 1,5 milhões de euros, cerca também de 7 milhões de reais por 50% do passe do jogador. Com a recusa do São Paulo, o Santos aumentou a pedida e ofereceu também, galera, 2 milhões de reais por 70% do passe de Lucas. Cerca também de 10 milhões de reais, quase 10 milhões de reais. O São Paulo, galera, que mudou totalmente de postura também no mercado, só libera o jogador se o Clube da Baixada pagar também 11 milhões de reais por 50% do passe de Lucas, que foi também integrado ao elenco do São Paulo depois que foi emprestado também ao Portimonense de Portugal. Vai lembrar, galera, que o São Paulo também estaria reforçando o seu rival direto na luta aí também pela liderança do Campeonato Brasileiro. E também, galera, o São Paulo mudou de postura no mercado e não libera os seus jogadores se não pagar a multa pedida aí também pelo clube. E David Neres, galera, também não vai mais para o Manchester United. Nessa quarta-feira também o jogador renovou seu contrato com a equipe do Ajax até 2023, ampliando uma temporada. O Manchester, galera, também ofereceu 60 milhões de euros, cerca de 266 milhões de reais, pelo jogador que se destacou nessa temporada em 2019. Mas o valor também, galera, não agradou os holandeses, que também pedia no mínimo 70 milhões de euros pela contratação do atleta, que também já vinha tentando, né, galera, aumentar a sua multa e também renovar o seu contrato. O clube holandês, no caso o Ajax, convenceu David Neres a renovar e permanecer pelo menos aí por mais uma temporada. Com isso, o atacante, galera, recebeu um aumento salarial e uma nova multa. Essa notícia também não é muito boa para a diretoria do São Paulo, que também poderia contar com um alto valor da venda de David Neres no futebol europeu. O tricolor tem 23% da negociação e, com isso, galera, também resolveria seus problemas em venda de jogadores nessa temporada. E com a permanência, galera, de David Neres também no Ajax, o clube voltou aos seus olhares também para a base do São Paulo mais uma vez. O clube holandês voltou a mostrar interesse também na contratação de Anthony. Vale ressaltar, galera, que o tricolor voltou também a dar um aumento de salário ao jogador e renovou também o seu contrato por mais uma temporada até 2023. O Ajax, galera, deve oferecer 30 milhões de euros, cerca também de 134 milhões de reais pela contratação de Anthony. O São Paulo recusou, né, galera, recentemente também uma oferta de 20 milhões de euros pela contratação do atleta. A multa mínima também do nosso tricolor é de 50 milhões de euros pela contratação do jogador, cerca também de 218 milhões de reais. A diretoria do São Paulo já deixou claro que Anthony não está sendo negociado e com o atleta só deixa a equipe do São Paulo se a multa for paga. Então, do mesmo jeito que o clube holandês fez com a equipe do Manchester United, sem o clube pagar a multa, né, galera, para a contratação de David Neres, o clube, no caso aí, o São Paulo também dificulta a negociação com o Ajax, que também o São Paulo quer a multa do jogador paga. Se quiser levar o atleta, que não é negociável no momento aí pela diretoria do nosso tricolor. Então, são boas notícias, né, galera, devido à postura do São Paulo no mercado. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixe o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva aqui no nosso canal, que sempre temos notícias do nosso tricolor. Galera, amanhã eu vou trazer um vídeo especial também aí com sorteio, desculpa, da camisa do São Paulo, que eu prometi com 270 mil inscritos aqui no nosso canal. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!